Fala galera, aqui é o Matheus trazendo mais vídeo aqui pra vocês E dessa vez galera, vim trazer um vídeo totalmente diferente no canal Eu vim trazer um vídeo mostrando meus vídeos antigos, meus primeiros vídeos no Youtube Eu espero que vocês gostem, dão um trabalhinho pra eu fazer Por causa que é uma edição diferenciada que tem que fazer Então se vocês gostarem disso, desses vídeos um pouquinho mais diferentes Deixe seu like, que é nóis, bora pra vocês Então galera, chegamos aqui no meu canal antigo Chamava Urnaime Games, né? Só que no caso já mudou, né? Fala pra um amigo, né? Que pá, tá fazendo alguns vídeos, né? É, mas parece realmente que tá com poucos vídeos, né? No caso meu canal chamava Urnaime, né? Que Urnaime quer significar o quê? Chamava seus jogos de nome Seus jogos de nome E no caso meu canal era futebol, né? Como vocês podem ver, tem vários vídeos de FIFA e de PES Exatamente Mas vamos ver o meu primeiro vídeo que eu fiz no canal Fala galera, depois de um puta tempo Não, 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 não Vamos parar um pouquinho Você percebe como que era, né? Olha a minha entrada Não, primeiro vídeo do canal, não Olha a minha entrada Fala galera Depois de um puta tempo Já, não O cara já começa o canal com uma forma maravilhosa Já começa com palavrão Ó, Mr. Matheus, hein? O moleque era chave demais Até o bagulho tá porno Meu Deus Não, é muito palavrão que eu falava, velho Não, vê de novo isso, velho O bagulho tá porno, nossa, mano Meu Deus do céu Vamos ver o outro Não, não Pera aí, olha a intro, mano Não, não Olha que show a intro, não Tem que até afastar a minha câmera Não, coloca aqui Olha que show que era a minha intro Soluções de detonado O cara era muito chave, né? TD Mods, mano Era TD Mods o primeiro nome do canal Fala galera Agora o segundo vídeo do dia Não, o mais engraçado de tudo Que eu falava que era o segundo vídeo do dia, né? Sendo que era o primeiro, né? Que eu postava, né? Parabéns, né? O cara é esperto Não, quando você pensava que uma coisa dessa ia acontecer O gerente do Barcelona procurando o Alexandre Pato Acho que nunca, né, velho? Você vê como que era a thumbnail que eu fazia Mano, olha que chave a minha intro, velho Meu Deus, TD Mods Que nostalgia Não, não, não Quem tem cinema 4D agora pagou um pau, mano Pra minha intro Ó, não Não, dá uma olhada aqui, mano Que coisa mais linda, velho Não, primeiramente Soluções com Com esse acento errado Gameplay, playtug Agora no TD Mods, né? Beleza, aí tá de boa Essa é da hora Essa intro ficou muito da hora, velho Não, mano Você viu a minha empolgação? Tá tipo, eu fiz um gol agora e pá, né? Só um gol Segue o jogo, né? Não aconteceu nada demais, né? Só uma Copa do Mundo Pega essa qualidade agora, velho Você viu como que o PES O PES era melhor que o FIFA Na qualidade da imagem, ó Olha que coisa bonita Nesse vídeo foi muito legal Porque foi, acho que foi a primeira vez Que eu Algum editor, velho Eu não lembro Acho que foi até o editor do YouTube Se eu não estiver enganado Mano, eu fiquei muito feliz De ter usado Porque era uma final, assim, né? De série Que eu consegui colocar, né? Pra vocês verem, ó Não é nada demais Vocês estão pensando que é, né? Mas Olha só como que ficou Nossa, essa musiquinha Era épica demais, velho Uma ao Hexa, né? Que não pode faltar a minha intro Pega essa empolgação, né, cara? Não, o mais engraçado de tudo, velho É que, tipo Quando eu gravava isso Era, tipo, gravar tudo em sequência, né? E a câmera acabava A bateria O mais engraçado que nesse dia Eu tinha gravado bastante já, né? Só que aí Esse era o último episódio E a minha mãe tava secando o cabelo, né, cara? Ficou muito engraçado Ficou, tipo, um barulhão Um barulhão de secador Nossa, ficou mal bizarro E de boa, né? Pá, né? A gente tava ganhando Foi 2x0, né? Se eu não estiver enganado A gente tinha ganhado a Copa do Mundo, né? Só que olha que rolado Que o Play 2 fez em mim Fica vendo, ó Aí eu acho que vai sair o gol Acho que foi do Robinho Se eu não estiver enganado É, do Robinho mesmo Aí, ó O Robinho fez o gol Aí, beleza, né? Tá Bora comemorar Ó, o Júlio César pegou Chutou pra frente Acabou Pá, né? Todo mundo comemorando Ah, o Brasil campeão Pá, gol do Neymar Colo do Robinho Nunca mais você vai ver isso Cê nem no começo, hein, ó Agora Olha O barulhão do secador Meu Deus Não, pior de tudo Fica vendo a bolinha Hum, boiola Quer ver, ó Tá lá, travou o Play 2 Ai, caraca Nossa, pode ser uma raiva Fica vendo Não 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 Infelizmente, pessoal Infelizmente, mano Mano Na moral Eu queria soltar os palavrão Naquele dia, velho Foi muito Eu fiquei muito bravo, velho Mas é isso, então, galera Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Que eu fiz mais diferente Pra vocês Isso não vai ser muito frequente Vai depender De como vocês gostarem Que eu mostre Algumas coisas antigas Assim que eu tive Dando algumas dicas também Pra vocês que estão começando Que nem eu No YouTube Aí vai depender do like De vocês, beleza Se vocês incentivarem Essa ideia De mostrar essas coisas Diferentes no canal também Se vocês gostarem Deixe seu like aí Eu não vou pôr meta de like Mas se vocês bateram Uma boa quantidade de like Quem sabe Semana que vem Eu traço mais um episódio De alguma coisa relacionada assim Galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau Fuuuui E tchau E tchau E tchau E tchau